Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que vocês estão pedindo muito aqui no canal E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que vocês estão pedindo muito aqui no canal Que é fazer um vídeo fazendo Uber com o Corvette Isso mesmo, rapaziada, um vídeo fazendo Uber com o Corvette Pra quem não sabe, eu comprei esse carro aqui, eu comprei, eu não aluguei Tem alguns dias, deve ter uns 7 dias por aí que eu comprei ele E eu reparei que muita gente fica olhando pro carro na rua É um carro que chama muito atenção Chama tanta atenção que as pessoas até tiram foto dele no meio da rua Pra vocês terem uma ideia E hoje, o que que eu vou fazer? Eu peguei aqui uma conta de Uber de um amigo meu emprestado E esse meu amigo, ele tem um Celta, tá ligado? E com esse Celta que ele faz Uber Porém, a gente vai de Corvetona Eu não sei a reação do povo ao ver que é outro carro, tá ligado? Que não é o carro que tá no aplicativo Mas a gente vai fazer o teste e a gente vai descobrir Lembrando, se vocês quiserem que eu faça esse vídeo aqui novamente no canal A meta de like vai ser de 100 mil E eu conto com a ajuda de vocês Lembrando também que tá saindo vídeo aqui no canal todos os dias Então o sininho de notificação que tem aqui, ó Do lado de inscrito Tem que tá sempre ativado, hein galera? Não esquece O caranga tá aqui, tá ligado? Esperando a gente pra começar Já vamos ligar o bicho, né mano? Que eu sei que vocês gostam de ouvir o ronco do danado Aí, ó Nossa Senhora Quero só ver a reação de quem entrar dentro desse carro, tá ligado? O povo que entrar dentro dele, mano Vai ficar brisado Porque olha o tipão Olha o naipão do negócio, filho Então, mano, esquece Vamos sair daqui agora Vamos começar a fazer aqui o Uber de Corvette Mano, eu tô ansioso pra ver a reação das pessoas Só vamos rezar pra não encontrar um ladrão no Uber, né? Porque se não encontrar um ladrão, tá ferrado Porque de Corvette, filho O cara vai levar tudo Até minha cueca Vamos sair daqui Vamos começar esse teste épico aqui no canal Porque é a primeira vez que eu faço isso, beleza? Então, vamos que vamos Ó Tô tocando Deu aqui uma corrida aqui perto Três minutinhos Três minutinhos De Celta, né? Agora de Vermente Chega rápido, hein? É Vamos lá Chega ali daquele jeito É um menino Um homem, né? É um homem Eu não sei se é Se é tiozinho Se é pessoa mais nova Olha já Isso é farmácia Farmácia Você é o Juliano? Opa, eu mesmo Opa, Uber Opa, não era o Celta? Então, rapaz O Celta acabei colocando pra lavar hoje Mas nesse aqui Tem algum problema? Ah, não é muito rápido Não, porque eu tenho medo dos carros assim É Ah, vou tranquilo Vai tranquilo? É, eu vim com esse aqui pra quebrar o gai Pra não poder fazer a correria do dia a dia aí Comprar as cachaças aí De festa de final de ano aí, né? Ah, então tá bom, então Mas você vai devagar? Não, que isso Que é tranquilo Como que abre aqui? Tem um botãozinho aí por dentro aí Isso Isso aí Opa Boa tarde Boa tarde As balinhas faltam hoje, rapaz Mas Vou botar o cinto aqui Que eu tenho medo Vou arrumar aqui pra você aqui Coloca o cinto aí Pode colocar o cinto Fica à vontade, viu? Desculpa qualquer coisa Desculpa que não deu pra fechar aqui o negócio Tá um calor, né? Tá Tá um calor, deu pra lá Vou deixar aqui o troço aberto, né? É, tá um calor, hein? Deixar o troço aberto aqui, né? Porque Sinal já viu, né? Nossa senhora Tá dando seu Tô tranquilo Tranquilo? Tu quer que eu vá mais devagar? Tô um pouquinho mais devagar Muito rápido Muito rápido? Muito rápido Vixe, bravo Estamos chegando ali já Onde você tava ainda, né? Tô É por aqui já, né? É aqui já, né? Isso É É É por aqui que eu entro? Lá por trás entra também, né? É, por trás também entra É Aqui, ó Aqui vemos Aqui vemos, rapaz Aqui vemos, ó Ah, é Praticamente chegamos já, hein? Chegamos, ó Aí tem que entrar lá dentro Ou pode deixar o C aqui pra Aqui, desse lado aqui mesmo? Ó, pode deixar aqui fora mesmo Pode deixar aqui fora mesmo? Você não quer que entre lá? Não, pô Se você quiser Então é melhor deixar o C aqui, né? É Porque tem que pegar ticket ali, né? Pra cá É, verdade Mas aí Dá uma nota boa pra mim lá, por favor Sim, sim Não sei se eu andei muito devagar aí, mas Se eu puder dar uma nota boa Ah, vou botar aqui um rápido, mas Uma nota boa aí pra Tá sempre ajudando nós, né? É, velho Pra ajudar nós aí, ó Conseguir os trampos, entendeu? Aí, ó Deixa eu ser aqui nesse posto aqui mesmo Rapaz, só não vou conseguir te deixar De uma jeito discreto Parece que tá todo mundo olhando aqui, né? É Mas Tá tudo na paz Tá tudo na paz Aqui mesmo então, né? Isso Ó Tá no cartão Tá no cartão, né? Certinho Beleza Valeu Obrigadão Bom final de ano aí, hein? Pode cabra aqui Tá provado, deixa a notinha boa lá, hein? Não é porque eu não vim com o céu Tu tá deixando a notinha boa lá Pode cabra aqui agora É só abrir aí, ó Aí Aí Aqui, ó Ó, ó Ó, aí Aí Aí, ó Tocou Tocou Aceitei? Tira que eu tô aí Jovem mesmo Vamos começar a trabalhar aqui no verde também, mano Ó Rapidão nós já arrumamos a corrida, tio Você é louco Mas sim, tio Será, mano? Tá aparecendo aqui em Caguana Parece menina Caralho Caralho Rapaz do céu Já tem tudo Aberto O rampa O rampa O que é o signo cartão? Aqui Tá vendo? Tá vendo? Cadê? Cadê? Tá vendo? Cadê? Tô aqui? Tô aqui Pra frente, eu achei Ai, meu Deus Que papel? Esse papel Ela não sai daqui Lembrando que no aplicativo tá um Celta, tá ligado? Um Celta? Celta, meu Deus, Celta, hein? Esse? Ó, termina ali, ó. Será que é ali? Vou conhecer ali. Tá. Oi, você é Cacauana? Isso. É o Uber. Mas aqui no aplicativo... Ah, é que o Celta estragou, eu tive que vir com esse. Se tiver algum problema, eu troco. Não sei, moço, mas vai dar um cara pra vida? Não, mesmo preço, mesma coisa. Com certeza? Mesmo preço, mesma coisa. Vamos? Pode ir, pode ficar tranquila. Não, vou devagarzinho, vou devagarzinho. Pode ficar tranquila. De vez em quando eu vou com esse carro mesmo trabalhar normal. Tem cliente que gosta, viu? Mas pode ficar tranquilo. Pode ficar na paz que... Eu posso confiar. Porra, pode confiar. Bom, moço, vem aí pra mim, entendeu? Porque senão eu não posso ficar esperando muito esse banho aí, entendeu? Porque eu tô na correria aí, tô na... Na luta aí atrás do dinheiro aí, né? Ah, pode sim, pode. Pode? Nós vamos. Gente, tem até um botãozinho ali, ali por trás, ó. Aí. É bom que aqui você chega rápido no lugar, não tem problema. O ar-condicionado... O ar-condicionado tá gelando aqui, ó. Então, é só alegria, entendeu? Só alegria mesmo. Só coloca o cinto aí, né? Pra ficar tudo sob segurança aí, né? Ficar tudo... Você tá indo lá pra... Inxianópolis? Isso. No lago ali, você vai lá? Sim, é um negatório. Ah. Vai dar uma caminhada, tomar um sorvete por lá? É, eu vou dar uma caminhadinha com as minhas amigas. É. Legal, hein? Já é a segunda pessoa que me perguntou. Mas não era um Celta? Mas o Celta estragou. Ah, eu fiquei meio assim que já não ganhou. É, o Celta, bicho. Deixa eu te falar, hein? Mas vai parte, né? Vai parte, vai parte, acontece. Ah, nunca aconteceu esse problema. Nunca aconteceu? Não. Não, mas acontece, pô. Gente, gente, acontece. Tem gente que estranha, viu? O povo estranha, pô. É, tem pessoas que acham que pode ser golpe, às vezes, né? Porque é outro carro, não é o carro que estava lá no negócio. Mas no final das contas, aqui vai ficar tudo bem, viu? Dá uma causada nos lugares, para o povo não bater também. Mas vamos lá, a Higienópolis, né? Higienópolis. Nossa, o céu não pode ficar muito. Não, não pode ficar tranquila, tranquila, viu? Esse aqui é o Uber Fast. Uber Fast. É, já andou em carro assim antes, ou não? Não, nunca vi. Vamos lá, ó. É, o negócio que é. Também sinistro, viu? Calma, não é sinistro, hein? Faz tempo que você tem ele? Ah, já tem um tempo aí, né? Tem, eu acho que... Uns dias aí. Tá, 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 ficou assim? Não. Não? Não. Tem que pôr mais devagar? Ah, eu posso. Tá bom, pôr mais devagar. Mas o carro, ele começa a correr sozinho, sabe? Não é culpa minha, né? É, né? É logo ali. Logo ali já, ó. Você mora por aqui mesmo? Eu moro aqui, eu moro por aqui. Ah, sim. Por aqui, Londrina. Você mora onde? Ah, aqui, Londrina, Londrina. É. Legal. É, Londrina, Londrina. Tem... É, por aqui, né? Isso. Por aqui já. Senta aí, ó. Opa, foi a seta. Olha a seta. Aí, eu já posso... É, é por aqui mesmo que você vai ficar? É, é por aqui mesmo. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo? Você achou um lugarzinhozinho pra estacionar aqui, né? É difícil pra eu parar aqui na frente que... O quarto ponto de ônibus é aqui pra você. Aí, é por aqui já tá no cartão, né? Isso, tá no cartão. Tá no cartão. Tá tudo certo, então? Beleza. Obrigada. Certinho, ó. Deixa eu destravar aqui, ó. Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Bom trabalho. E aí, o porteiro, hein? É, rapaziada, vocês estão vendo, mano? Menininho, ó. A gente ficou em choque com o carro, ficou perguntando algumas coisas. Não entendi muito, tá ligado? É educadinho, não é legal, é? Então, gostei. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos andar, vamos pro outro. Vamos ver o que eu não entrei na cidade, né, mano? Aí, rapaziada. Tá chamando, tá chamando. Tá chamando, vou aceitar. Ó, que pertinho, hein? Lênópolis. Chegaram daquele jeito, hein, mano? Aqui, mano. Aqui, sei lá. Aqui, cadê, 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 cadê? Oxe, tá ligado aqui. Tão mandando que é aqui. Fica ali. Fica aqui. Fica isso aqui, hein? Opa, pediu Uber. Conhece o carro aqui que tava inscrito no aplicativo? É. Certeza? É o Celta? É, o Celtinha. É que mudou aqui hoje. Não, mas tá de boa. É. Vai lá pro Mofato da Madre? É. Tá aberto aí já. Só apertar o botãozinho por dentro. Aí, ó. Aí. Beleza. Eu conheço. Você aí, mano? Conheceu. Conheceu da onde? É, o Mike. O Mike, não é você? É, o Uber. É, o Uber. Ah, isso aí. Perdeu a graça, hein? Caralho, mano. Hoje eu tô de Uber, irmão. Peguei o corretão, peguei o aplicativo, mas é Uber. O que que tá acontecendo? O YouTube não tá dando mais dinheiro. É, então. Tem que fazer umas coisas aqui, né? Pagar gasolina aqui, porque aqui tem muito, né? Aí bebe, né, filho? Fata a Madre, então. Mano do céu. O que? O bagulho anda, hein, tio? Nada. Caralho, mano. Tá acompanhando os vídeos lá ou não? Eu vi o último vídeo que você falou. Eu tô buscando aí lá. Da hora. Mas vai ser o mesmo preço ainda, porque o bagulho é perfeito, hein, mano? É o mesmo preço. É o mesmo preço. Vai chegar rapidão, né? Chega, vai chegar rapidão. Vamos entrar ali, mas vamos entrar lá dentro com você? Lá, vamos lá. Aqui mesmo, né? Mano, mas todo mundo olha esse vacuou índio. Ah, o povo fica meio curioso. O povo fica meio curioso mesmo, hein? Aqui mesmo que deixa ser aqui? Pode, pode deixar aqui, ó. Pode ser aqui mesmo? Já vou entrar aqui. Aqui mesmo, então, né? Sabe, mano. Aqui, aí. Vai. Valeu, mano. Tá certo aqui, né? Deixar uma notinha lá, hein? Vou deixar. Cica estrela. Notinha lá, hein? Como que é o bagulho? É do botãozinho mesmo. Esse daqui? Ah, não. Esse aqui. Valeu, mano. Valeu, hein? Aí, rapaziada. O berzinho de Corvette, hein? Tchau, não. O berzinho de Corvette. Pô, que choque, hein, mano? Bom, rapaziada. Tô de volta na minha casa. Cês viram que loucura, velho? Teve um cara que reconheceu, né, mano? Isso eu achei meio estranho de não reconhecer, porque muita gente me conhece e o canal tá bombando mais que o carro da pamonha. Todos os anos, né, que o canal teve. E muita gente me conhece por causa disso. Teve a menininha, não parecia ser interesseira, tá ligado? Porque, mano, ela não ficou de nhenh-nhenh pro meu lado, senão seria interesseira, né? Ao nosso ver. Ou não também, né? Não sei. E foi bem legal, gostei bastante de fazer esse vídeo e faria de novo. Agora é com vocês. Vou pedir ajudinha aí, ó, pra bater a meta de like. 100 mil likes eu trago uma parte 2. Então, já arrebenta o dedão no like aí. Por hoje, é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima enhanóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.